Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se todos aqui pra frente vão ser fonte a cena Cara me dá de total, são Matheus, eles estão no choque M-A-G-O, toma a baleia Proteja sua vida, fique longe da rota Assassinatos em primeiro grau, normal Rotina constante, tem policiais, justiceiros Projeto no governo, armada, burguesia Miséria, no cachorro, competa Brasil, miséria, o que me enverra Eu falo pelos pais que perderam seus filhos Pelos filhos que perderam seus pais E nunca mais deram notícias Na ferida no peito, nunca cicatriza Procura foi em vão, viraram até destaque de televisão A preocupação da mãe domina, ela quer o filho de volta Junta as mãos, a joelha no chão Começa a rezar, pede a Deus para ele voltar O medo é forte, a pressão sobe O choro escorre Beijo e ouçaquela, amanhã o seu leito aos prantos Sofrendo, chorando Pelo seu filho que foi embora Não voltou até agora O que aconteceu? Saí com praia da escola, jogaram a bola E desapareceu E o cansado venceu Seu filho perdeu, foi dado Como desaparecido, não foi encontrado Casa encerrada, virou arquivo de polícia Eles não acham pizza, virou fracasso da lei E bop pra mídia É, ele foi a principal notícia Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai O coração aperta o peito e sufoca Porque é que tem que ser assim O que vai pegar, o que vai rolar Quando será o fim? Há tantas coisas boas do mundo Porque as pessoas fazem isso Tiram a vida de quem Tem tanto pra vida e pra quem Ficador é indecredível Eu não sei de que lado está a lei Me encarne, me olhe e me diga Minha ponte é saída, qual é a alternativa? Acreditar em quem? Em nossos corações ou na justiça Espera notícias de quem se foi e não deixou vista Nenhum sinal de vida, nenhum recado Nem a menos um último abraço Acreditar que tudo que está se passando É apenas um sonho Aonde temos medo de acordar e ver Que tudo é realidade Tudo é verdade e se sente sozinho No meio da multidão Não, 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 não chore mais Não, não se sinta incapaz A vida continua realiza E os sonhos de quem você perdeu E que Deus ilumine o caminho teu Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Eu sinto a tristeza separando Mais uma família Olho em seu rosto E vejo o sufoco Luto causado pela tristeza de um dia Horário marcado Todo mundo arrumado É mais do que combinado Sábado e domingo São dois dias sagrados Visitar o amigo Rever a família Dar um abraço apertado Viver a vida com alegria Como se não houvesse outro dia Esta mensagem é dedicada a todas as pessoas que foram separadas pela linha da vida Pessoas que se conheciam Pessoas que se amavam Jovens, crianças, crianças e velhas Pessoas que foram pegadas e prevenidas Pelo inevitável Essas pessoas não se foram por completo Elas ainda vivem Graças a você que as alimentam Com recordações, saudades, lembranças e muita fé Elas estão vivas Elas estão vivas sim Elas moram perto de você Elas moram Algumas minas que eu já saí Mas esqueço tudo isso E vou lavar o rosto Desço para a rua Mas que cheiro de esgoto Deixo isso pra lá E fico na minha Meio dia Só tente Que dá uma sombrinha Uma serva gelada Pra esfriar a cabeça Trocar uma ideia Se arrumar treta Aproveitar este momento E por que não o time Ter curtindo a nossa área Sem nenhum receio Agora desce meia dúzia Pra gente beber E quem fica bem louco O couro vai comer De repente pinta um rádio De onde veio Ninguém viu Cidade Tiradentes Zona Leste Brasil Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Várias horas passadas Várias brejas tomadas E a gente anda sentado Ali sem fazer nada Vai e vem da garotada Vai e vem da garotada Agita a quebrada E o sol brilha no céu Bronzeando a mulherada Tem várias na banca Então eu vou me agilizar A ideia aqui é Pode o ruim De não constar Sai fora Sai fora aí, senhor Tá pensando em ver Você quer saber? Então eu vou lhe dizer Eu tô ligado Qual é a sua? Não tente me enganar Pois aqui a banca é nossa Ajoelho eu tenho que resistar Pego na mão dela Vou pro meu AP Aí maluco Faz um tempo Que eu já volto pro rolê Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Tic-tac O tempo vai passando E a gente aqui sentado No banquinho conversando Eu demorei um pouco mais, desculpa aí Atrazer nosso rolê, ainda dá para curtir Andar por aí e tirar uma onda Colar lá na praça onde está rolando um samba Esquecer por um momento os problemas de nossa vida E não ficar se lamentando se ainda há uma saída Tentar melhorar e ser feliz de verdade Na Zona Leste tira dentes a nossa cidade O nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins Mas fazer o que? A vida é assim Em questão de segundos você pode decidi-la Pode arrumá-la como pode destruí-la Mas o tempo nunca vai parar Não sei que seu relógio velho venha se quebrar Ninguém mandou você comprar no Paraguai Vai na vez que a gente vai atrás Queria ser o dia mais frio de todos os tempos Eu e o Vander reclamávamos de nossa vida Tico de casa, o tempo faz da cidade A gente é coitado, não faz nem de não casar Tudo deixa o soldado Pode arrumá-la, não faz nem de não acertar Tudo que vejo É uma criança só de choque Tem cabeça cheirando bola E nesse tempo? Infelizmente, Panther Nem todos os pais são os pais mesmo Na falta de carinho, afeto, educação, compreensão e respeito Fazer uma criança viver desse jeito Ei, tio O senhor não tem trocado pra me dar aí, não? Depende, você tá indo pra onde? Estou andando sem destino e não tenho onde morar Já são um, dois dias que eu não como chão gelado É a minha cama e minha cola é para me esquentar Mas ei, tio, o senhor vai dar ou não vai dar? Vamos colar naquele bar que eu te pago o lanche Pouco manteiga, um chocolate Mas e aí, irmãozinho, qual é a sua idade? Tenho 11 de idade, mano, vem me engrupir Prequeito sempre o SOS e a Febem era uma casa pra mim Da vida já aprendi muitas coisas Poucas boas, lutas ruins E os seus pais, famílias? Eles não gostam de mim Melhor assim, eu não sei nem por que eu nasci Aí, tio, depois desse noite eu vou dormir Durma com os outros crianças Que Deus olha por ti Durma com os outros crianças Onde irá ser feliz? Durma com os outros crianças Que Deus olha por ti Durma com os outros crianças Fazer campanha na televisão Diz que o menor prioridade Fizeram o estatuto da criança na Constituição Quem? Aqueles que discriminam nossos pequenos irmãos E eu trato como lixo Na hora do voto a criança É o apelo? É o motivo? Mas depois é queima de arquivo E quem se importa com a vida desses pobres medicos? Eles sofrem? O que você tem? Nasceu pra isso São as palavras dos imundos que são ricos Que são mais sujos que qualquer depósito de lixo O pobre não pode chegar perto do teu carro Travou a porta, fechou o vidro Bem-vindo A um sistema palido São competentes no poder Ou mafiosos de alto estilo Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vaso ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo no inferno É bom saber com quem se anda Se não embaça Vira Desanda Vejo Vários irmãos tomando baque O barato é feio Bem pior que o crack Que acaba todo dia Cabo branco Na mão Encontrar a morte É um dois ladrão Mas um pilantra Foi sentenciado Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O clima é de tensão Maldade Inveja A destruição Mora Nesse lugar Nesse lugar E mesmo assim Não deixei me levar Subi e chegar Na humildade Pá Faço o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti Eu tenho forças pra lutar Descubri que além de ser um homem What I know Cause I know We can't find We can't find We can't find Formos de atitude Moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro Doideiro até os sócios Patrão de renome Vários sócios Fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição Abandono É óbvio Estar em cana É embaçado Quem nunca esteve Não tá ligado Uns querem te ajudar Todos te afundar Jogue o dado Em quem confiar Quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Furano Entra aqui Pede licença Até pro boi Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho Primário É cruel Sentirá o gosto Amargo do fel As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter A mente sã Detenção Pior que o Vetinã Um cristão Me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus Custa a minha espera Disse também Pra eu mudar de vida Aí mano Eu não me escondo Atrás da Bíblia Sou quem sou Assim sigo em frente Deus está comigo Não preciso vir a crente Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha Que se esconde Neto Muitas coisas Aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado Meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho sempre um inimigo Cadê? Incômodo do inferno Seja num outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadê? Vai maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi O valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença? Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Dos pra cego Que piada E mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Dê nos ouvidos Dê nos ouvidos Dê nos ouvidos Aná-la Dê Onu Show Dê nos ouvidos Dê nos ouvidos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.